A CIDADE NO BRASIL O novo comissário quer que a nossa casa caia. Por que querem nossas caras um jornal? Eu acho que é só pra atrapalhar nossos planos, não é? Quem é você? Billy. Quero ser uma parte. Por isso, tracei um plano. Acreditavam que ao me deixar presa, poderiam ter o controle. Só que as chamas da minha ira são indomáveis. Mas cuidado, boneca. Se eu só voo com ele, a queda vai ser feia. Você tem que partir. Não há nada pra você aqui. Eu conheço você. O que cabe na sua boquinha, hein? A CIDADE NO BRASIL Tchau.